Um abraço para você que nos acompanha nas plataformas digitais da Itatiaia, chegando com o conteúdo do Cruzeiro. Vamos falar de Kaique, o Everton, tá aqui ó, e o Stênio. Esses três jogadores vão desfalcar o Cruzeiro no período da disputa do Sul-Americano, que vai ser realizado na Colômbia. Esses atletas foram convocados pelo técnico Ramon Menezes, inclusive já estão se encaminhando para a Granja Comari, e vão fazer os trabalhos na Granja Comari com os demais atletas da Seleção Brasileira Sub-20, o Brasil que está no grupo A da competição. E por isso, o técnico Paulo Pessolano vai ficar sem esses três jogadores. O Kaique, que foi bastante utilizado na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, né, jogador que inclusive deu assistência, uma bela assistência para o gol do Rafa Silva. O Stênio, que foi importante em dois jogos, torcedor celeste se lembra, jogos contra o Bahia, que ele fez gol, contra o CRB, fora de casa também, que ele marcou gol. E o garoto Everton, que chegou a ser titular do Cruzeiro em 2021, com o técnico Filipe Machado, entrou numa roubada, né, porque era um jogo importante, né, clássico. E ele entrou, foi bem, Cruzeiro ganhou, e depois ele chegou a ser titular do Cruzeiro em alguns jogos. E a temporada de 2022 foram duas partidas no profissional do Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, depois foi figura importantíssima, atleta muito importante no Sub-20 do time Celeste. Então, nessa maturação, o jogador estava ganhando muita confiança também da Comissão Técnica Celeste. Ele tem idade, na verdade, os três têm idade para a disputa da Copa São Paulo. O Everton está, inclusive, na lista da Copinha, mas nem vai participar da competição, que o Cruzeiro está no Grupo 10, com sede em Penápolis. O Stênio e o Kaique não foram para a Copa São Paulo, assim como o Everton. O técnico Fernando Seabra optou por um elenco mais jovem, né, muitos jogadores jovens, inclusive Murilo, que tem 16 anos, que a gente trouxe a informação aqui na Itatiaia, uma multa contratual de 330 milhões de reais para o mercado exterior. Então, são vários jovens. O Juan Índio, que foi muito bem na primeira rodada, atletas de qualidade, o Henrique, tem o Pedrão na zaga. Enfim, é um time otávio no gol, é um time com muitos jogadores de qualidade, que estão sendo observados de perto pelo elenco do Paulo Pessolano, o elenco profissional do Paulo Pessolano, para que possam também integrar esse time na temporada de 2023. Até porque o Cruzeiro, em 2022, utilizou 22 jogadores da base. Isso mostra que o Pessolano e a comissão técnica do Cruzeiro têm uma preferência, né, por jovens, por atletas mais novos, e isso faz toda a diferença na valorização desses jogadores e até mesmo na ideia de utilizar a garotada, um exemplo, na disputa do Campeonato Mineiro. Por que não, né, em alguns jogos, optar por um elenco mais jovem para dar minutagem e bagagem a esses atletas? Não vou falar só de copinha, não, não vou falar só de sub-20, não, vou falar de outros assuntos também importantes. Lembrando que o Cruzeiro tem esse duelo contra a equipe do Capivariano, na tarde de hoje também, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vou falar sobre o profissional à procura de reforços, Bruno Valdez. Bruno Valdez, conversamos com o pai do Bruno Valdez, o Marcelo Valdez, e ele confirmou, tem proposta do Cruzeiro, e o Pedro Aldavi, que é o empresário dele, já tinha dito que outros três times também querem o jogador, e que a conversa com o Cruzeiro, ele disse isso em uma rádio paraguaia, já acontece há bastante tempo. Então vamos esperar. O pai do Marcelo Valdez nos disse que na semana que vem pode ter novidade, a respeito desse assunto, o jogador está de mudança do América do México, não vai ficar mais o futebol mexicano, ele que é paraguaio, o Bruno Valdez, jogador de 30 anos, e que o técnico Paulo Pessolano conhece muito bem dos tempos de Pachuca. O Paulo Pessolano viu muito o Bruno Valdez na época do América do México, então conhece o estilo de jogo desse zagueiro experiente, chegaria até para reforçar mesmo a defesa do Cruzeiro, pensando na temporada inteira, né? Lógico, tem que chegar, fazer exames e tudo mais, mas seria um reforço pensando também numa temporada que vai ser importante, disputa de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e todas essas competições que o Cruzeiro vai participar, vamos esperar, o Cruzeiro acompanha tudo, o salário tem que estar dentro do adequado, tem que também ter uma bonificação não fora da realidade, para que o jogador chegue ao time Celeste. São essas as informações, lembrando que Bilu foi apresentado, falando de muita vontade de investir a camisa do Cruzeiro, sabe que é a chance da vida, muita gente, até de maneira jocosa, não vendo o que o Cruzeiro fez, uma oportunidade de mercado, não quer dizer que o Bilu vai ser aquele jogador protagonista, ou pode chegar e queimar a língua de muita gente, que falou mal da contratação, é um contrato de produtividade, no início até julho, se cumprir cláusulas e for bem, pode ser estendido até o fim da temporada, o jogador chegou mais cedo, para utilizar o departamento de saúde do Cruzeiro e performance, com os profissionais que tem à disposição, fez um trabalho sério, para que possa participar da pré-temporada, então é um jogador que está mostrando muita vontade, e sabe que é a chance da vida, ele foi revelado no Corinthians, recentemente estava na equipe do Criciúma, e tem passagem também pelo América, Rafael Bilu, que está querendo mostrar serviço, e ajudar muito o setor ofensivo, Celeste. São essas as informações, daqui a qualquer momento, a gente pode voltar com mais, e você curta, compartilhe, e o importante, é estar sempre com a gente, a gente fazendo o conteúdo, sempre com muito carinho, e atenção para você que nos acompanha, e que confia no nosso trabalho, tá legal? Aqui é a Emerson Pansieri, deixando um abraço para todo mundo, tchau gente!